Caminhos é o plural de caminho. É a mesma coisa que rumos, jornadas, itinerários, objetivos, tendências, trilhos. Eu sempre sonhei com uma roupa feita no Brasil, super mais bem feita, com aquelas moldes e modelagens que eu aprendi a ver. Qual a direção, que caminho que a moda vai tomar? Não tem que ser uma relíquia da era industrial do século XIX. Aquelas pessoas que hoje querem comprar a partir da procedência daquele produto, ela tem que caminhar aberta e moderna e estruturada e aperfeiçoada nas novas direções. A gente vai ver novos designers que vão poder colocar suas criações aí. Eu posso tudo, eu posso misturas, eu posso cores, eu posso ousar muito mais. Tendo que a moda cada vez mais vai ser produzida com cuidado para abraçar todo mundo e não deixar um dia de fora. Distopia é aquele futuro que a gente não quer nas nossas vidas, aquele futuro onde as coisas são muito ruins, o futuro que muitos filmes de ficção científica nos trazem. Utopia, já composto, é aquele mundo ideal, aquele mundo perfeito que a gente sabe que não existe. A banalização da moda tornou-se um fato. E é uma pena porque ela deveria voltar a ser aquilo que nós já acreditamos antes, que dá força, a gente se sente bem, confere autoestima. Estão começando a reformular o futuro da moda e controle. Futuro não existe. O futuro a gente faz hoje, com os nossos atos do presente, com tudo aquilo que a gente construiu no nosso passado. O futuro a gente faz hoje, com os nossos atos do presente,